É R3 que você quer? É na Leste RR, moleque. Traz o preço da concorrência, que a Roberta que tá falando alto pra caralho ali, ela cobre, certo? Cobre o preço de qualquer concessionária amarra, traz o preço pra cá. Tá gravando, né? É, onde nós estamos, cachorro? Na porta da cidade do pecado, firmeza, amém? Da hora? Ah lá, ó. Ali, ó. Tudo aquele lado ali, ó. Cês sabem o que que tem daquele lado ali, né? Jardim Itatinga. Cê mora lá? Cê mora lá? Não, né? Tem cara de quem mora lá, hein? Jardim Itatinga. É o maior prostíbulo a céu aberto da América Latina. Vamos sair daqui pra nós não ser multados. Daqui a pouco vem um guarda rodoviário aqui e fode nossa vida. Mais que as putas. Seguinte, meu irmão. Daqui até... Lá naquele... Não sei se a câmera tá pegando. Naquele outdoor vermelho, né? Um pouquinho mais pra cá, assim. Não, acho que não, hein? É... Daí pra dentro, é tipo coisa de umas 20... 20 quadras, um bairro inteiro só de puteiro. Só de puta. Só que eu não posso ir lá porque... A última vez que eu filmei lá, deu ruim. As primas pediram pra eu fazer a gentileza de não fazer mais isso. Entendeu? Porque pode... Né? Tem mulher casada que trabalha aí, isso... Né? Fala pro marido que é doméstica, que é advogada, que é... Sei lá... Inventa uma história. Né, meu? Inventa trabalhar aí. Entendeu? Eita, caralho. Não tá no bagulho... Oxi. O GPS mandou nós vir por aqui, tio. Como é que... Será que o moto passa ali? Não passa. Vim, tio. Como é que nós faz, então? Vamos ter que voltar... E catar... Oxi, por ali não tem mais pista. Tem que ser aqui mesmo. Então... Como é que nós faz aqui a cena, cuzão? Ah, sei lá. Vamos ver. Vamos ver o que nós faz aqui. Vamos ver o que nós faz aqui. Será que aqui tem... Acesso? Não tem, caralho. O GPS ele tá loucão, tio. Ah lá, não tem acesso. Né, doido? Né, doido? Vamos ter que entrar em Itatinga pra poder pegar... Não, tem um retorninho ali, ó. Né, mano? Tem cliente, né, meu? Que dá... Que quer comer um negocinho diferente, né, meu? Só que o cara é casado. Né? Aí a esposa do cara vai ver o vídeo. Né? Então... Eu não quero destruir o casamento de ninguém, não. Quem destruir casamento não constrói família. Né? Mas fica a dica aí, ó. Estamos em Campinas. Esquecemos o controle do Boró em casa. Estamos com a chave de casa. Estou sem chave. Né? E estamos silencioso direto. Fazer o vídeozinho aqui. Né? E uma das nossas entregas. Né? Estamos a 16 quilômetros do nosso objetivo. Ah, moleque doido. Vamos fazer uma entrega de documento ali. Em Campinas, hein, cachorro. Documento. Lá de São Paulo que veio pra cá. Obrigado pela preferência aí de quem nos pediu, nos confiou, nos delegou esse serviço. Certo? Só paramos para tirar uma selfie. Trocamos o celular. Agora eu tô com o motor... Peguei esse motor G lá do Thomas. Motor G2. Dei o meu Asus pra minha mulher. Né? Uma delas, né? Porque afinal eu tenho três. Né? Agora falta comprar mais dois celulares pras outras... Tô fodido. E as que me odeiam eu quero que se foda. Foda porra nenhuma pra vocês. E então... E aí... Esse aqui a câmera é melhor. Ele tem menos processador. O pessoal vai parar porra, meu. Mas o... Pô, você tinha o Zenfone Go. O bagulho é 2GB de memória RAM. Esse aqui é só 1.3, parece. Né? É isso aí, moleque doido. Golfão. Golfão é vida, hein? Esse é GTI, hein? Sonho de consumo do motoca. Mais do que... Cê é louco. Né? Aí é sonho de... Né? Em questão de carro, aí é sonho de consumo do motoca. Pena que o valor aqui no Brasil é exorbitante. Então... Esse aqui é só 1.3. De memória RAM, mas ele é 4G. E eu peguei um plano novo, mudei de operador. O meu número continua mesmo. Continua aí na descrição dos vídeos. Pra quem precisar de serviço de motoboy. Somente pra quem precisar de serviço de motoboy. Por favor. Não chame se não for referente a serviço de motoboy. A pedir pra mim serviço de motoboy. Não... Pra perguntar se eu... Né? Pra perguntar se eu sei quem tá precisando. Porque eu não sei. Eu trabalho pra mim. Eu trabalho por conta. E se eu achar alguma coisa mais legal do que isso, quem vai abraçar vai ser eu. Tô sendo sincero. É... E temos aí, inclusive, tipo... É... Eu tenho até que pedir desculpa aí, meu. Né? Pro braço. Acho que é Fernando o nome dele. Que me deu esses retrovisores aqui. Entendeu? Eu não sei se ele vai assistir o vídeo aí mesmo. Ele ficou chateado comigo. Porque eu não tenho o contato dele salvo. E... E ele me chamou... Pra... Falar que o GPS dele. Que ele tem um GPS igual a esse. Quebrou. Ele deixou cair no chão. Pisou em cima, sei lá. Quebrou a tela. Né? Pra perguntar se eu sabia quem é que poderia arrumar. Me chamou no WhatsApp pra isso. Entendeu? Mas assim, né, meu. A gente abre umas exceções pra uma galera. Né, meu. Uma galera que fortalece. Cara, fortaleceu. Por que eu não vou atender o cara, né, tipo? Só que tem uma coisa, né, mano. Eu não tinha o contato dele salvo, mano. E eu acabei cometendo uma puta de uma garfo. E aí eu falei, ó, mano. Chama lá no base lá que nós troca ideia. Aí ele falou, pô, motoca, mano. Você era mais humilde, sabe, porra, mano. Fiquei morto. Puta, falei puta, mano. Ele falou, pô, meu. Você não era assim, não. Quando foi pra comprar o GPS. Quando foi pra... Quando foi pra eu te dar os retrovisores. Você me atendeu, mano. Né? E realmente foi. Aí eu falei... Eu falei mesmo assim. Ele ficou chateado. Me bloqueou lá. Tô bloqueado lá. Você lembra? Né? Né? Mas é direito dele, né, meu. De ficar chateado. Posso fazer. Posso... É... Afinal, é mancada minha mesmo, né, cara. Reconheço. Né? Só que peço que me entenda, né. Se você assistiu o vídeo aí. É... Não sei. Não lembro o seu nome, Fernando. Né? Se você assistiu o vídeo aí. Peço que você me entenda. Que eu não tinha o seu contato salvo. Né? E que no meu entender, não era você chamando. Era qualquer outra pessoa. E sendo que eu deixo bem avisado. Já fiz vários vídeos falando sobre isso, né. É um assunto que eu nem gosto de ficar tocando. Muito. Né? Que eu pedi pra não... Pra não chamar no WhatsApp. Né? Se não for referente a serviço de motoboy. Claro que se o cara me chamar falando que vai me... Eu não sou idiota. E eu acho que ninguém é. Entendeu? Se o cara falou... Meu... E aí, meu irmão, beleza? Eu tenho um par de retrovisores aqui pra te dar. Manda a foto do retrovisor. Eu falo... Caralho, da hora. Onde que eu vou trocar ideia? Eu não sou hipócrita, mano. Se eu não puder trocar ideia na hora, eu vou falar... Meu irmão, agora eu tô ocupado. Tô a milhão. Tô no maior ritmo aí. Mas já já eu te respondo. Beleza? Só que imagine o seguinte. É... Se 30 negros me chamam querendo me dar retrovisor. Querendo me dar um... Querendo cada um me dar um par de retrovisor. É... Eu não vou conseguir atender todo mundo. Não vou conseguir. É... Ainda mais se eu estiver fazendo alguma coisa. Se eu estiver aqui, por exemplo. Né? Receber 30 mensagens de Whats aqui. E eu com... Com serviço pra fazer. Tudo bem com o horário. Porque se você me chamou. Acho que era sábado ou domingo. À noite. Né? Eu tava... Né? Eu poderia não tá fazendo nada. Né? Mas... É... É... Eu volto a bater nessa mesma tecla. Né, meu? É uma realidade. Que... Que... Que talvez... Que talvez a galera não vive. Que talvez você não viva. Né? Né? Então... Talvez fica meio difícil de entender. Se eu não fazer isso. O pessoal começa a chamar. Entendeu? Ao meu modo de ver. Né? Como eu já deixei avisado pra não chamar. É algo... Como eu não reconheci você logo de cara. É... Eu achei que fosse alguém passando por cima do meu pedido. Porque eu pedi pra não chamar. Eu pedi pra não chamar. O radar aqui é 60 por hora. Antigamente era 70, hein? Tem que andar... É... Tem que tá ligeiro. Pelo menos no GPS eu tava dentro da velocidade. Então tá bom. Né? O GPS ele sempre marca uma velocidade mais real do que a do... Do que a do velocímetro. Né? E mesmo assim os medidores eles ainda... Ainda baixam um pouquinho mais. Quando você tá a 60 no... No... No GPS você passa numa lombada eletrônica marca 58. Certo, man? Desse jeito. Tamo indo em algum lugar de Campinas que eu não conheço. Então entendeu, brother? Não te conheci logo de cara. É muita gente. Eu sou ruim com nome. Eu sou ruim com fisionomia. Se eu vi poucas vezes a pessoa. Né? Né? Se a foto tá pequenininha. Não vou bater reconhecimento logo de cara. A foto tá pequenininha. Acho que tá você e a moto. Não lembro. Né? Então... Pô... Dá um desconto pra nós aí, cachorro. Imagina... Imagina só. Sei lá, dando uma furunfada lá. Né? É. Entendeu? Porque eu também sou filho de Deus. Eu também gosto de... Gosto. Gosto. Vixe. Não gosto mais que lasanha. Aí eu tô lá na brincadeira gostosa. Né? E tal. E tem tipo uns 30 nego me chamando no WhatsApp. Querendo saber. Um querendo saber como... Aonde arruma GPS. O outro querendo saber. Aonde arruma serviço de motoboy. O outro querendo... Pedindo pra eu mandar um salve. O outro pedindo pra... Né? E eu lá tentando meter. Pô... E aí? Né? Tô sendo sincero. Então eu tô te... Né, meu? Tô te pedindo desculpa. Mas ao mesmo tempo eu tô sendo bem sincero com você, meu irmão. Mesmo que você me chamar pra me ajudar. Mesmo que... Mesmo que você me chamar pra me ajudar. Entendeu? Você me atrapalha me chamando no WhatsApp. Né? Né? É... É... Eu não gosto de ficar mentindo pra agradar ninguém. Entendeu? Pra falar. Não. Você pode. Não sei o que. Né, meu? Eu faço... Eu abro uma exceção pra você. Porque a sua... Porque a sua intenção é... É... É das melhores possíveis. Né? Mas eu... Eu abro essa exceção. Né, meu irmão. E... E acredite. Mesmo assim você ainda tá me atrapalhando. Porque às vezes eu tô fazendo alguma coisa. Às vezes eu tô fazendo alguma coisa. Às vezes eu tô atendendo cliente. Se eu tô negociando. Tô... Entendeu? Né? É... É... Complica, velho. Complica. E já tem o Facebook pra isso, mano. Já tem lá o... Eu já deixo... Eu já deixo isso avisado pra galera. Já deixo o Facebook Messenger. Né? A galera pra isso. Entendeu? Né? Às vezes eu tô gravando um vídeo. Né? Né? Se... Se o cliente me chamando pra pedir serviço de motoboy, às vezes já mela o vídeo. Né? Imagina alguém chamando pra assunto de qualquer coisa. Né? Por exemplo, os meus contatos pessoais, meus... Né? Meus cinco filhos, minhas três mulheres. Né? As duas que me odeia são bloqueadas. As duas... É... É... Eu dei... Os grupos... Os dois grupos que tem... É... É tudo silenciado. Mas é assim... É gente que tá ali direto. Entendeu? É gente que tá... É gente que tá ali direto. Mas eu deixo silenciado pra não me atrapalhar. E isso são as pessoas que eu tenho mais contato, né? É aqui que eu tenho que entrar. Pra cá que eu tenho que ir. É o carinha dando um gato. Hã? Gostei desse gato aí que cê deu, hein, cara? Né? Tipo aqui, assim, né? Aí cê vem aqui. E mete o louco e... Ah! Ha! Ha! Né? Da hora, hein? Gostei, hein? E aí daqui tem que ir pra onde? Pra cá. Não, né? Pra cá? Não. Pra cá. É pra cá que a gente tem que ir. Só que eu ia cortar o busão e não deu, né? Pra cá? Tipo aqui, assim, não. Ah, tá. Entendi. Entendi. Puta, era pra fazer o mesmo caminho. Oxi, que porra que é... Aí a gente vai e faz assim, ó. Entra aqui. É. Entra aqui de novo no test ride. Desculpa, moça, linda você, mas eu tô, né, no gato. Eu preciso completar essa missão e não queria te atrapalhar não. Desculpa, tá, colega? Ah, meu irmão. Ah, meu irmão. Qualquer um. Vê se o cara passa número de watts. Pra todo mundo. Não passa, velho. Não passa que senão o cara não faz mais nada da vida. Entendeu? Eu agradeço que o meu público respeita. Respeita. Eu peço pra não chamar e realmente o pessoal não chama. O pessoal só... Quem precisa de serviço de motoboy chama e pode chamar. O número é pra isso. Afinal, eu filmo o meu trabalho. Se eu não trabalhar, eu não vou filmar. Desse jeito, cachorro. É, não é, não. É. Você vê tua esteira aí, já andou tomando as pancadas, né? Cachorro. Faz parte da vida, né, moleque? Faz parte. Paralama desse aí deve ser caro, moleque. Ai, ai, ai. E duvido que vai ter paralela. Aí é só original, hein? Aí é só original. Né? Paralama desse deve ser o olho da cara. Você saiu acelerando na minha frente. Tudo bem que eu não tô afim de rachinha, não. Porque é cheio de radar. Eu não conheço essa região. Mas não dá uma parvorada de vocês só um pouquinho. Ah, não. Ele saiu, ó. É, não é bobo, não. Valeu, caralho. Tem radar aqui, ó. Vai devagar no radarzinho. É. Devagarzinho no radarzinho, né? Tem radar pra caralho nessa porra. Cadê pra caralho? 2.7 quilômetros para o nosso objetivo, moleque. Doidou? É. É nóis fazendo aquela viaginha marota. É, é. Aquele jeito, moleque. Sempre é nóis. É. Tem radar, tem radar, tem radar. É ligeiro. Fica, 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 fica. Fica ligeiro. Aqui? Acho que é aqui. Acho. Deixa o cara da CB Twister passar, porque ele conhece mais a região do que nós. Ó. Lombada eletrônica de... Tem que ficar ligeiro. O leitor lá, a câmera, fica ali. E o totem fica na frente. As lombadas eletrônicas de São Paulo, né? Elas batem a foto de frente. Em alguns municípios, Campinas aqui, por exemplo. Tem o totem, mas tem a câmera atrás, batendo a foto de trás. Vai te foder por trás, amigo. Né? De uma outra maneira, né? De uma maneira... De uma maneira que você vai sentir depois no seu bolso. Não é um efeito assim, imediato. É, moleque. Aqui também tá dizendo que tem radar, mas eu não tô vendo. Mas mesmo assim, tem um leitor no chão. Né? Região que eu não conheço, amigo. Né? Tem que andar é muito ligeiro, muito ligeiro, muito ligeiro mesmo. Entendeu? Deixa tomar pau da Honda Bic. Nem ligo. Né? É assim que é, moleque. Né? Subaru Tribeca. Ai, caralho. Tá moscando. Afinal, é um Subaru Tribeca, né, moleque? Entendeu? Com os motocas campinenses aí, ó. Certo? Daquele jeito, né, Cote? Daquele jeito, né, Cote? Vamos fazer a minha volta aqui, que nós já estamos chegando, tá ligado, cuzão? Fazer a volta aqui, ó. Ó o Moto Filmadores, o Cali, a Moto Billion. Hein? Opa, tão me ligando. Quem é que tá me ligando? Alô? Alô? Alô, tá o Moto? Sou eu. Ô, Moto, aqui quem fala é Eduardo, eu sou primo do Santos, da Yamaha. Sim, sim. Mas o Juscelino, eu já sabia quando tem cobre, dá pra você pegar pra mim. O cheque é aonde? O Santos tá trabalhando aí a marra ali da moto ali. Sim, é, então. É pra pegar o cheque da onde e levar pra onde? O cheque eu vou pegar ali na, através da Juscelino, com o cheque ali. Através da... Pra mim, 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 pra mim. Certo. Ok. Deixa eu te falar. Agora, eu tô em Campinas. Entendeu? Posso fazer um pouquinho mais tarde, na hora que eu voltar. Coisa de umas duas horinhas. Tá aqui umas duas horas? É, acredito que sim. Tô te dando uma estimativa, né? Não, demorou, você me dá um copo, então. Beleza, faz o seguinte. Você tem um WhatsApp nesse número aí? Sim. Manda no Zap pra mim, o que precisa fazer. Já manda, ó, retirar um cheque em tal lugar, tá, né, meu? Com a pessoa, com o nome da pessoa com quem tem que falar aí. E aonde que eu tenho que entregar, pra quem que eu tenho que entregar. Já deixa tudo mastigadinho, só te dou um ok. E... Tá tudo certo. É pegar na Juscelino... Pegar na Juscelino e levar pra onde mesmo? É, mas a gente fez uma gente perto de quartilha, de uma carreta de quartilha. Certo. 50 reais, beleza? É, mano. Ah? 50 reais. 50 reais. Isso. Não, tá bom. Tá bom? Beleza? Eu vou matar a tela e as minhas coisas aí, cara. Tá joia. Falou, obrigado. Valeu, obrigado. Estamos no nosso objetivo. É... O cara já desligou o telefone, já? Eu tenho que olhar aqui aonde que ia. Eu acho que é aqui que eu tenho que ir. Porque esse número que tá no GPS aqui tá errado. É... É... Vamos ver. Caralho. Vocês tão vendo como é que é o bagulho? Aí imagina no meio dessa... No meio desse... Ó, tem o Santos. Vixe, tem a Adriana falando comigo. Tem a Mumia. Vixe, nossa. Tem mó galera falando comigo aqui. É... Deixa eu ver. Depende, Guarulhos é até que horas. Fica, quando tem... Ó, grupo. Não vou nem entrar nas mensagens da Adriana, que meu Deus do céu. Puta, eu tenho que olhar na OS, mano. Eu tinha colocado aqui? Ah, tá. Beleza. Acho que tá escrito na OS. E a OS tá no bolso da jaqueta e eu tirei a jaqueta. Mas deixa eu dar uma... Deixa eu dar uma olhada aqui rapidão. Deixa eu parar ali naquela sombra, mano. Que o bagulho deve ser... Deixa eu ver que número que é esse lugar aqui. Instituto CPFL. Eu acho que é aí mesmo. Deixa eu dar um... Deixa eu dar uma olhada aqui. Carga e descarga na linha branca. Deixa eu olhar aqui. Entra a marcha... Neutro do caralho. Deixa eu só olhar aqui. Tem um papel no bolso aqui. É, fazendo trampinho pra ver o Express, meu, tocar. Mas abraça tudo, tio. Não faz, o maluco ajudou nós pra caralho. Nós ajuda ele sempre que pode. Só que dessa vez ele tá pagando. É... Número 1632 é aqui, amigo? Deixa eu ver aqui. Aqui é uma das portarias. Deixa eu ver se no documento tá dizendo. É o... Aqui, ó. É isso aqui, ó. Vê se você consegue me ajudar. DCPC, Gerência de Relacionamento... É, faz parte da CPFL? Faz parte. Pode subir aqui a escadinha. Certo? Será que pode deixar a moto aí? Pode. Estacionar direitinho, né? Beleza, meu irmão. Valeu, obrigado, hein? Deixa o Szinho aqui mesmo. Certo? Pra não perder. Esquentou pra caralho. Tá saindo de casa com duas blusas. Com frio. E aqui, ó. Nós estamos com... Eu tive que tirar no meio do caminho. Deixa eu estacionar a motoca, caralho. Então é isso, cachorro. Vem fazer essa entrega aí. Né? Espero que gostem do vídeo, né? O vídeo mais pra fazer em consideração ao moleque mesmo, tá ligado? Porque eu sou um cara que eu considero as pessoas que eu gosto, que me fortaleceram de alguma forma. Que estão aí pra somar, né, mano? Esse é um cara que tá aí pra somar, tá ligado? Por um... Vamos dizer assim, por um... Por um mal entendido. Eu tratei o cara mal e... Mas vamos tirar o capacete e sair e entrar pra cá. Certo, mano? O povo tá todo achando estranho aqui, mas... Esse é o reality show do motoca, cachorro. Desse jeito. Muito obrigado. Deixa o seu like. É? Certo, mano? Like com gaffe. Tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis. Tchau, tchau. Tchau, tchau.